Tão especial, o momento do ritual de juramento. Eu deixo neste momento a minha posição aqui de cerimonial e caminho para próximo do comandante da Guarda Municipal, Sargento Amaral. Peço que todos também virem os olhos neste momento para o juramento que será feito ao veículo, próximo também à moto, aos uniformes e acima de tudo treinamento com responsabilidade para a cidade de Pingo d'Água. Eu passo a palavra ao Sargento Amaral. É chegado o momento dos guardas recém-formados prestarem o compromisso ao município. Guarda, sentindo! Fai o compromisso! Incorporando a Guarda Patrimonial do município de Pingo d'Água, prometo cumprir e fazer cumprir as leis municipais, cumprir as ordens das autoridades a quem estivesse ordinado, zelar pelo bem-estar, pela concórdia e pela paz social de seus munícipes. Assim, Deus me ajude! Guarda, vem! Guarda, descansa! Neste momento, o juramento e uma salva de palmas, por gentileza. Passamos então para a entrega oficial da Guarda Municipal Patrimonial da cidade de Pingo d'Água. Passamos a palavra para o excelentíssimo prefeito Arthur Carlos. Fui! 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 Fui!